Recém-chegado da França, muitos podem não conhecer, quem não conhece a história, não conhece a vida dos ciclistas, eu estou falando do Murilo Fischer. Um cara que pode dizer com todas as letras que além de espectador, já fez pedal naquela pista, já andou para os melhores do mundo, já disputou guidon e era disputado, né Murilo? Por 13 anos, não foi pouco. 13 anos de carreira. Não foram. Foi legal. Ah, dá até um arrepio de pensar aqui. É legal ver agora do lado de cá da estrada, vamos dizer assim, é legal ver a dificuldade que a gente passava e quando era ciclista parecia tão natural, né? Mas cada vez mais o respeito aumenta pelo ciclista, pelo esforço, por tudo que o ciclista enfrenta durante treinamento e competição, realmente ele tem que tirar o chapéu. E uma coisa que eu estava até conversando agora com o Michel Bogle, que também é um cara antigo, das antigas do triado, ele falou uma coisa que é interessante. Naquela época não tinha tanta informação. Hoje a informação é muito rápida. Então esses caras que a gente, né, vou dizer a gente, mas nem compara o que você conquistou. Naquela época o treinamento era diferente, a base da informação era diferente. Não, os medidores de potência estavam iniciando ainda e hoje tem uma tecnologia toda por trás e ajuda muito, né? É impressionante a evolução a cada ano que passa, né? Do ciclismo e tudo que gira ao redor do movimento da bicicleta. Treinamento, nutrição, material, a estrutura das equipes profissionais. É realmente impressionante essa evolução. Lógico que cada ano, né, em cada período tem a sua dificuldade, tem a sua diferença de estilo de corrida. Inclusive, praticamente, né, mudou muito. Então é legal ver essa evolução, acompanhar essa evolução. Quando, parece papo de velho, mas quando eu comecei era precisa de alumínio. Hoje a gente vê que até o disco de freio de carbono é muita evolução. Isso é legal para o mundo da bicicleta. É ótimo para o esporte e o ciclismo crescendo cada vez mais. Um evento como este, mano, que traz todas as marcas para que o segmento todo cresça, né? Porque a gente quer ver a bicicleta na rua, pedalando, todo mundo se exercitando. Exatamente. Eu acho que é muito legal ver no Brasil uma feira como essa, tão bem organizada. Não é puxa-saquismo, não é nada, mas realmente organizada. Muitos expositores, é legal ver essa evolução no Brasil. É isso aí. E ainda, Mauro Ribeiro e Murilo Fischer, qual é o próximo? Vamos, o Vinícius está entrando aí para ver se ele consegue botar mais um no Grand Tour. Então, o Vinícius, supertalento, um potencial gigante. Já está, né, está na Movistar, está no lugar certo. E sabe, eu acho que o ciclismo, a gente precisa repensar um pouco do que fazer com o ciclismo brasileiro. Eu acho que precisa de renovação, né? A gente vê que tem poucos jovens praticando o esporte de alto rendimento. Então, eu acho que o motor, o motor do ciclismo brasileiro está organizado. Eu acho que agora falta um segundo passo, não tão fácil, mas é essa evolução do ciclismo. Que venham outros, Murilo Fischer, Mauro Ribeiro, como eu falei, o Vinícius está aí. Vamos dar na Movistar, já está nesse caminho. Vamos continuar torcendo e tentar garimpar novos talentos. É isso aí. Murilo Fischer, grande abraço, obrigado. Obrigado. Até mais.